Aí é foda. Então vamos lá, 2x1, Corinthians e São Paulo e Itaquera, podem começar aí, vai? Eu acho que não tem muito o que falar desse jogo, só que o Tabu continua e o Renato Augusto é muito bom, não tenho o que falar dele, é isso, não, tô brincando, mas o São Paulo jogou bem melhor, né? Foi realmente, tipo, o que definiu o jogo foi o sucesso individual do Renato, mas o Corinthians precisa tomar cuidado, porque se jogar igual jogou esse jogo lá no Morumbi, pode ser que o São Paulo classifique. Pode ser, pode ser sim, e assim, se jogar, quem vai classificar, Caio? Você viu, ele tá assim, agora você tá contra o Coringão? Não, 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 na final eu sou Coringão. Eu achei que nós era parça. Eu sou Coringão, eu sou Coringão. Porque eu sou Bahia. Eu sou Coringão, eu sou Coringão. Olha, eu sou Bahia. Na final, na final eu sou Coringão. Mas é isso mesmo, cara, a verdade é que o São Paulo foi na Arena, continua sem ganhar da gente, né? Isso é previsível. São Coringão, 18 anos, não continua. 9 anos, né? Todos, fala assim, todos os jogos. Exatamente, confronto direto também. Vamos falar a linguagem. É, confronto direto também. O primeiro jogo em casa já foi, né? Exatamente, tem o nosso segundo jogo em casa. Exatamente, aliás, primeiro confronto que a gente joga dois em casa. Mas agora é o seguinte, agora falando sério, o São Paulo dominou o Corinthians no primeiro tempo, empurrou o Corinthians pra trás, fez aquela... Cara, mas é engraçado, né? Porque o São Paulo teve um volume de jogo, teve uma proposta mais incisiva do que o Corinthians, teve uma aposta de bola muito superior, mas não resultou em perigos, vamos colocar assim, pro Cássio. Então, segurou muito a bola no campo de ataque, mas não conseguiu levar nenhum tipo de dificuldade verdadeira pro Cássio. E as poucas chances que o Corinthians teve, uma no pé do Renato Augusto, que o goleiro do São Paulo, o Rafael, defende, e uma outra que eu não vou lembrar. Mas a verdade, cara, é que você vê os números ali, é um São Paulo muito mais com posse de bola, e apontando o Corinthians, né, pra trás, empurrando pra trás, do que de fato uma coisa que se converteu à finalização. Teve... Pode falar, Fernando. E querendo ou não, o gol do São Paulo teve aquela pitada de sorte, né? Teve o erro do Gil e tudo mais, mas foi cagada ali do... É, o gol do Luciano, o gol do Luciano, o Davo, é o tipo gol que se fosse no FIFA a gente ia reclamar da física. Não, é... inacreditável. A gente ia falar, isso não existe no futebol. Não existe. A EA tá errada, e foi provado que existe. A EA pica, a FIFA não é FIFA mais. Ele chuta essa bola... A lei do ex, ela permanece. Ela chuta essa bola, ele chuta essa bola, bate na trave, e ela volta na ponta do pé do Cássio, cara. É surreal, é surreal. Isso é surreal. Eu já tomei um gol desse, tá? Não, isso é surreal. Enfim, ele consegue fazer lá o gol de empate. Mas aí tem uma coisa que eu preciso falar, que eu falei bastante mal do Maicon, o Davo, porque ele vinha muito mal mesmo, mas nesse jogo, ele deu assistência pro Renato Augusto fazer, roubou muita bola no meio de campo e foi um dos pontos fortes do Corinthians contra o São Paulo nessa parte mais defensiva. Mas a real, cara, é que eu sinto que o Corinthians, ele tem uma limitação, e isso é bom, tá? O Adson entrou muito bem, viu? O Adson. É. O Corinthians, ele tem uma limitação, e eu acho isso bom. As pessoas vão entender que isso é um ponto ruim, e de fato é, mas eles transformaram isso em uma coisa que dá pra gente aceitar, que é você saber da sua limitação. O Corinthians jogando em casa, deixou o São Paulo jogar, e isso eu não vi, eu não vi acontecer, sabe? Então, o São Paulo conseguiu sair bastante pro jogo, teve uma posse de bola maior, um volume de jogo maior, mas o Corinthians, sabendo das suas limitações, jogou atrás, esperou o São Paulo, conseguiu segurar o resultado, e aí, cara, vem individualidade. Talvez a sorte do Coringão tenha sido o Caralho ter saído com 20 minutos, né? Também, não tem dúvida. Porque as criações que a gente teve, que faltou o momento de finalização do São Paulo, se tem um homem ali. Sem dúvida, mas aí a gente pode pegar o outro lado também. A gente teve um jogador que se destacou muito, que foi o Moscardo, que não jogou, e faria total diferença nesse meio de campo, e o Rojas, que infelizmente, se torceu tornazelo, que seria o cara de criação, que seria o cara que seria um outro Roger Guedes em campo, que aliás, esteve apagado. Talvez potencializasse o Roger Guedes, que ficou apagado. Talvez sim. Eu quero falar, o senhor Roger Guedes, o nosso carro, tudo bem, né? Decide todo jogo também. Mas ele não apareceu tanto, né? Não. E eu fiquei até um pouco surpreso, porque o São Paulo dava espaço, o Corinthians aproveitou pouco, mas assim, também nem precisou, porque o Renate tava numa noite que é brincadeira. Mas também teve muito do Dorival anulando o Roger. Teve. Entendeu? Nitidamente, assim, ele forçou a barra ali no lado esquerdo do nosso lado de ataque, no lado direito do São Paulo, pro Roger não se mexer, ele conseguiu. Ele anulou o Roger. Porque ele sabia que era a única parça do Corinthians. Só que ele não esperava. E a gente tem que falar que o Rafinha joga muito também, né? O Rafinha é um jogo grande, ele sabe, né? Ele é pica, ele é pica. Mas aí vem o Renato, né? Com a força individual. E aí não dá, cara. Ó, é o que eu sempre falo. Infelizmente, a gente não pode contar com o Renato uma temporada inteira, cara. Porque ele vai se machucar. E a gente sabe que isso acontece, né? Uma coisa da carreira do Renato. Ele vai se machucar. A gente queria tanto que ele pudesse jogar todos os jogos. Ou então todos. Um campeonato. Pô, 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 o Renato só na Copa do Brasil agora, pra ele arregaçar. Coloca o cara inteiro. Porque se coloca o homem inteiro, é isso, cara. A bola sobra pra ele. E o segundo gol, cara, é tão louco que aí é só coisa de cara que tá à frente. Porque o Murilo faz o lançamento. Acho que qual que é o zagueiro do São Paulo? É o Caio Paulista. É o Caio Paulista. Que tá bem. Tá, né? Mas... Essa bola vem. Ele perde o tempo da bola. O Renato se liga que ele vai perder o tempo da bola. Já fica antecipado. E é isso mesmo. Parece loucura, mas ele já fica atrás do zagueiro. A bola bate na bunda do Caio Paulista, volta nele e aí ele dá um bico. Cara, isso é coisa de cara que já se antecipa a jogada. E o reflexo também, porque a bola não vem muito redonda. Ela devia vir muito rápido, assim, pra ele que ele consegue dominar e fazer. Eu quero dar um cartão melhor pra todo mundo. Pra todos. Inclusive, os que estão fora das câmeras aqui. Porque até quando a gente vai ficar achando que o Dorival não é porra nenhuma? Porque todo... Mas eu tomei cartão? Tomei? Ah, não. Você é o Dorival. O Dorival vai te rolar pra você agora, né? A gente sempre fica colocando o Dorival como um técnico comum. Como, tipo, ah, é o cara que tá aí e tal. Mas era. Então. Vou ser sincero. Mas eu... Ele é outro cara de pós-Flamenho. Eu sei. Mas, assim, ele... A gente tem que reconhecer que ele evoluiu. Sim. De verdade como técnico. Sim. No Ceará já. Só que a gente não olha tanto lá o que ele tá fazendo no Ceará. Até que depois que ele sai, o Ceará cai. Exato. E ele tava, tipo, nove horas seguidas lá na Sul-Americana. Então, assim, o que o Dorival fez nesse jogo, pra mim, é completamente impressionante. O time... E uma... Olha isso. De novo. Foi contra o Palmeiras, assim. Foi contra o Corinthians. Ele toma o gol e o time não se abala. Isso não é fácil pra time nenhum, tá? Aconteceu lá pro Palmeiras. O time continua jogando igual. Aí perde o Calério. O time não muda. E é legal falar que tem um fator de Taqueira que já pesa mentalmente, né? Claro, claro. E aí o... A questão do Roger Guedes não foi pra falta de tentativa, cara. O Roger Guedes não conseguiu jogar. A gente viu o Roger Guedes na defesa, tentando tirar a bola, tentando botar, porque ele foi anulado, né? E aí se não fosse a porra da falha bizarra do Caio Paulista, pelo amor de Deus, naquele lance ali... É, se não fosse o Caio Paulista que vai bem... E se não fosse o Renato ali também. E assim... Não, se não fosse essa falha do Caio Paulista, provavelmente o jogo teria acabado um a um e o São Paulo iria com uma vantagem pra um homem muito grande. Então, ali foi complicado pra ele. Mas vamos bater palmo pro Murilo? Muito bom, Murilo. Que bola do Murilo. É, porque a gente tá falando que é o Antônio Alcópolis, mas o cara, o jeito que ele mete a bola é brincadeira, né? Aprendeu pro Júpulo. E é nesse ponto que eu ia chegar, porque assim, o... Calma aí. Tô dando cartão para ele por você, Cross. Calma aí, cara. É, merece também. Eu demorei pra entender o que ele falou, tá ligado? Calma aí, cara. Aí eu entendi. O negócio do Caio Paulista. Cara, é foda você imaginar. É tipo aquela bola do Gustavo Gomes na Libertadores. É difícil você imaginar que o zagueiro vai tirar um lançamento desse do rabo, tá ligado? Porque, cara, ele dá uma fatiada pro Renato, que o Caio Paulista, nitidamente, ele não tá esperando aquilo. Então ele erra o posicionamento. Quando a bola vem, ele já tá atrasado, cara. Isso é muito louco, sabe? E aí tá uma parada legal, né? A saída de bola dos zagueiros. E aí entra a parte importante do treinamento. A gente critica bastante, eu critico bastante, não gosto, acho que é loucura. Mas uma parte que eu gosto, por exemplo, de zagueiro com a bola, é ele sair jogando lançamento. Não de nizismo. Não, ou passo vertical, né? Passo vertical que vai pra lugar. Exatamente. Isso é muito louco. O Balde sempre virou mesmo pelo 14º mês. Foi aqui, ó. São Paulo. Gestão de elenco, contrações precisas, técnico conciliador. Corinthians, dá um craque sem joelho, um pôr fechou maluco, que a gente resolve. É o futebol raiz, pô. É o futebol brasileiro. Nessa, tá comendo a pontona pro chão. Pô, mas tem uma parada que é legal falar do Dorival também, que você falou, Davi, que é o seguinte. Além de, porra, arrumou, a gente fala, arrumou o time, vem fazendo bons trabalhos. Cara, ele dá um boost, assim, em jogadores, tipo o Caio Paulista, que ninguém tava falando. Pô, era Reinaldo, falava do menino Wellington, que é o cara da base de São Paulo. Cara, ele arrumou o Caio Paulista no sentido de, pô, ele ataca muito bem. Nesse jogo contra o Corinthians, inclusive, ele foi bem, só que ele tava pecando no último passe. O cruzamento, acertar o passe pra dentro da área. Mas, assim, ele chega muito bem no ataque. Fora Michel Araújo, que ele trouxe de volta. Arrumou a zaga, a arboleda e o Diego Carlos, de novo. Que é uma parada... O Diego Costa. O Diego Costa, quer dizer. De novo, que é uma parada bizarra. O Elton Rato, mais um. E o ataque. Duramente criticado, Matheus. Desculpa te interromper. Mas, duramente criticado. E, na minha visão, injustamente pela torcida de São Paulo. Exato. Qual jogador? O Rato. Ah, o Elton Rato, sim. E aí, Luciano e Caleri, que julgava só o Caleri. O Luciano sempre entrava depois, né? Com o Rogério. Então, assim, são jogadores... Aumentou a produtividade dos caras. E não só pelo esquema. Me parece por conversar, sabe? Pro ajuste técnico. Cara, vem mais por aqui. Vai mais por ali. Enfim. É uma parada que a gente tem que falar muito do Orival, que é aquela... Que a gente fala que é um técnico muito adaptável aos jogadores, cara. E é exatamente isso que ele passa pra gente. Fora que ele tirou um problemácio do São Paulo, que é... Tudo é crise, né? No São Paulo. É, tudo era crise. Todo mundo fala do São Paulo, ele chegou e foi um pouco apaziguador, vamos dizer.